Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Angela Nathel e vamos para a leitura da semana. Não me esqueça de aproveitar tudo que está à sua disposição e eu quero ler um trecho aqui deste livro maravilhoso, Vidas Rebeldes, Belos Experimentos, Histórias Íntimas de Meninas Negras, Desodeiras, Mulheres Encrenqueiras e Queers Radicais, de Saidia Hartmann. Um livro com muita história, com muita experiência, com muita vivência, importantíssimo. E eu quero ler um trecho chamado A Vida Interrompida, de Eva Perkins. Era a primeira noite de agosto e a terceira seguida em que a temperatura atingia quase 38 graus. Fazia calor demais para dormir. Às 11h30, Eva Perkins caminhou até a 135th Street com o Linux Avenue e pegou o jantar de Aaron no café, três sanduíches e duas fatias de torta. Sua rotina vinha sendo a mesma há quase um ano, a não ser pelos dois dias em que ela estivera no hospital ao perder o bebê. Geralmente, ela ia até o prédio onde Aaron trabalhava como ascensorista durante a madrugada. De dia, todos os elevadores eram operados por mulheres, mas a lei não permitia que elas trabalhassem no período noturno. Às vezes, o ascensorista do prédio vizinho se juntava a eles para jantar e conversar. Depois de uma ou duas horas, Eva voltava para o apartamento deles. Quando Aaron terminava seu turno e chegava em casa pela manhã, Eva já estava na fábrica. Então, desfrutavam do jantar à meia-noite. Era quase uma e meia da manhã quando Eva se colocou diante da porta de seu apartamento. Ela segurava um sanduíche que havia sobrado em uma mão e as chaves na outra. No corredor, Eva notou a presença de um homem que nunca vira ali no prédio. Quer se divertir um pouco? O homem lhe perguntou. Se dou dois dólares. Não estou interessada, ela respondeu e deixou por isso mesmo. Quando Eva abriu a porta do apartamento, três detetives forçaram a entrada atrás dela. Eles piscaram para o homem de cor e lhe disseram para subir dali, antes que o acusassem de alguma coisa também. Diga onde Shrine está. Eva não sabia nada de Shrine, apenas que ele morava no andar de cima. Diziam os rumores que estava na França, mas Eva não contou em seus policiais. Eu não sei de nada, respondeu, tentando explicar que havia acabado de voltar para casa depois de levar o jantar para o marido. Marido? Você não é casada? Um deles disse, rindo na cara dela. Você é só uma mulher do Kid Happy. Será que ele disse mulher ou algo pior? Os detetives chamaram Aaron pelo seu nome de guerra, como se fossem amigos dele em vez da lei, que tinham acabado de invadir sua casa para assediar e ameaçar sua mulher. Todo mundo conhecia Aaron, porque ele havia lutado boxe na maioria dos clubes do Harlem em eventos beneficentes dos soldados da Cruz Vermelha. O detetive disse que conhecia Kid, e então ladrou. Vamos, pode ir falando. Não sei nada do Shrine, Eva respondeu. Foi quando um deles disse, melhor você vir conosco. O outro riu e disse, enquadra ela no Teramity House. Antes que a arrastassem para fora, Eva pediu para deixar um bilhete a Aaron. Quando chegou em casa pela manhã, ele encontrou o papel em cima da mesa. E tudo o que dizia era, estou presa. No Harlem, a polícia primeiro prendia e depois encontrava uma desculpa. Após o levante de 1905 em San Juan Hill, o comissário deu aos policiais um alerta severo. Eles não podiam espancar negros sem antes acusá-los de um crime. Isso não caía bem. Agora, se decidissem arrastar você até a delegacia ou te dar uma surra, eles acusavam você de conduta desordeira, perturbação pública, tumulto ou com a Tenet House Law. Eva não sabia nada de Shine. Metade dos negros do Harlem era um Kid alguém. Kid Happy, Kid Chocolate, Kid Midnight. Quando não era um Kid, era um Shake ou Shine. Era difícil saber se o crioulo mal, entre aspas, que a polícia procurava, sequer existia. Se era um homem ou uma composição, um monstro para eles e um herói para nós. Ou se era uma figura que as pessoas de cor inventaram, apenas um punhado de habilidades dotadas de um nome, um herói fodão de talentos extraordinários. Ou um Stagger Lee, um filósofo de esquina, um trabalhador miraculoso que conseguiu se desvencilhar do domínio dos brancos e escapar aos desastres cotidianos da linha de cor. Que conseguiu desafiar um mundo incapaz de ver os negros como qualquer outra coisa que não instrumento do brilho. Engraxe meus sapatos, lave minhas roupas e me adore. Shine, o brilho. Era um mito belo sobre um negro rapaz de sobreviver a toda e qualquer coisa que um homem branco colocasse em seu caminho. E ainda resistir à catástrofe da vida na era Jim Crow. Shine era o herói de milhares de baladas populares. O auto-ego do ex-homem de cor, o líder de uma república negra que nunca existirá. Ele era cada figurão do Harlan, um trabalhador dotado de um sonho. Era todo homem que queria mais e falhou. Você podia encontrá-lo em quase todos os cortiços do Harlan. As histórias eclipsavam e sobrepujavam qualquer pessoa ao mero mortal. Então era difícil discernir as mentiras da verdade, a fantasia dos fatos. Ele foi o único passageiro sobrevivente do Titanic? Ele ainda era um soldado na França ou apenas um fugitivo em sua rota? Ele era um negro fugido do Harlan ou um rebelde do gueto dotado com a dádiva de nove vidas? E o que foi feito da mulher de Shine, sua parceira, sua amiga, sua irmã, sua companheira? Shine, como Caliban, foi lançado na batalha sem uma companhia feminina. A ausência mais significativa de todas na dramaturgia da luta. Na estilhaçada história cósmica da vida negra, no desenrolar da trama dos miseráveis, se abateu sobre essa mulher. Estaria um filho nativo sempre acompanhado de uma filha nativa? Ou não havia ninguém ao seu lado enquanto ele enfrentava o mundo? Enquanto o mundo o enfrentava? E eu não sou uma aliada e uma irmã? Eu não estou aqui? Sou uma presença ausente? Se o texto do humano foi escrito e reescrito contra ele, ela foi totalmente deixada de fora da ordem e da representação. Nem sujeito, nem objeto, mas uma coisa muda e silenciada. Como uma metáfora impossível, uma baleia encalhada, uma forma ainda por ser nomeada. Sua maturidade tem sido indefinidamente adiada. Que lugar houve para Eva nos assuntos do mito e da imaginação? Poderiam a chegada de Eva Perkins ou seu trágico eclipse algum dia servir como uma alegoria da raça, como conto representativo da negritude? No drama entre o mundo e ele, ela desaparece, ela cai no buraco negro, ela é o buraco negro, uma pessoa sem valor. Anônima, ela guarda nos bastidores, mas sem um papel para interpretar, a catalisadora do nada. O que ela tem a ver com as questões de vida e morte? E o que dizer de seu desejo e coragem? Ou ela foi reduzida a não possuir nenhuma vontade e desejo, a não ser aqueles prescritos pelo senhor e pela senhora ou coagidos por seu amante? Qual é o texto da sua insurgência? Ele também possuía o conhecimento da liberdade, as miraculosas e insondáveis formas de fugir do domínio dos brancos? Como ela revidou e atacou? Ela também teria sobrevivido a mil mortes? E então, por que não existem baladas populares sobre ela ou relatos exagerados de sua resistência? Por que não existem histórias sobre a forma como ela abriu caminho sem ter saída? Seria seu destino ficar para sempre presa no reino empobrecido do realismo? Ou pior, confinada à imaginação sociológica capaz apenas de reconhecê-la como um problema? E ainda que, na ausência de qualquer evidência de transgressão, sempre julgá-la culpada? Sim, a culpa era sempre dela. Ela não tinha nada a dizer sobre a forma como o mundo fazia uso dela? Nenhuma forma de responder ao poder? Quanta raiva pode um corpo conter antes de explodir? Que palavras duras ela foi forçada a engolir? Ou quais modificações proferiu? Desculpa, quais maldições proferiu? Quais orações sussurrou? A recusa, a não participação e a dissimulação eram suas únicas formas de lutar? Seria aqui essência a máscara de retribuição e de destruição? Vença-os com cinza e sorrisos bem abertos. Concorde com eles até a morte e a destruição. Sim, senhor, até o inferno e de volta. Eva odiava os policiais que invadiram sua casa e aprenderam simplesmente porque podiam fazer isso. Porque Shaina havia escapado deles e ela podia ser levada em seu lugar. Na próxima, ela daria um motivo. Em silêncio, acolheu o protesto e a queixa. Nenhuma resposta. Nenhum impropério. Nem mesmo um sussurro. Eva fez um voto de silêncio. Esse trecho, A Vida Interrompida, de Eva Perkins, é um dos muitos relatos, fatos, dados e narrativas, histórias íntimas de mulheres subversivas, de pessoas que não se encaixam e que não acompanham a curva melódica do poder. E você vai encontrar por aí inúmeras figuras de salvadores homens, sejam brancos ou negros, que parecem ser salvadores desacompanhados. E que por isso, a luta coletiva de mulheres, a luta coletiva da resistência, é calada, silenciada e, mais uma vez, apagada da história. Por isso, fica aqui a minha dica da leitura da semana, Vidas Rebeldes, Belos Experimentos, de Saidiya Hartman. E aqui na descrição, você vai encontrar os dados completos da leitura para que você coloque nas suas redes de busca e consiga adquirir o seu exemplar. Uma leitura forte, profunda, porque aqui nesse canal não há espaço para superficialidades. E essa é uma das razões porque eu não gosto de responder pessoas nos comentários, assim, responder no sentido de dar explicações, porque eu não trato nada com superficialidade. E para quem não gosta de superficialidade, este livro é um prato cheio. Não esqueça dessa leitura e não esqueça de adquirir esse exemplar. Aqui fica a super dica. Na descrição de todos os meus vídeos, você vai encontrar, sim, como adquirir as obras lidas, mas também apoiar esse canal, se inscrevendo, se tornando membro e clicando no valeu embaixo dos vídeos para, se o conteúdo te acrescentou algo, seja muito bem-vinde e muito obrigada.